Olá, eu sou Berenice Chaves e esta é a série Cultive.com, uma série para mostrar a arte brasileira através da música, dança, literatura e artes plásticas. Neste episódio, o compositor e baixista Yuri Popoff fala sobre o álbum autoral De Paris a Minas. Em São Paulo, ele conta sobre a concepção, arranjos e sobre algumas composições do álbum. Confira. A ideia do CD, ela surgiu, foi por acaso, porque eu tenho duas filhas em Paris, tenho dois netos e as filhas também casadas com dois franceses, naturalmente. Então, a minha ida a Paris é sempre constante, a gente está sempre indo para a França e uma das filhas já é musicista, a Diana, e casada com o Matias, alemão, que é um baixista. Conhece bastante a cena da música lá em Paris. E sempre que vou lá, a gente tem sempre encontros na casa da Diana, sempre a gente está, a Diana sempre promove festinhas, tipo sarau, quando eu estou lá, convida vários amigos, músicos, e a gente vai lá e se encontra. Bom, e nesses saraus que a gente faz na casa da Diana, no apartamento dela, é muito comum a gente estar lá tomando alguma coisa, bebendo um vinho ou qualquer coisa, e tocando também. O pessoal leva o instrumento, tipo um sarau, uma coisa assim, só que todo mundo vai e se apresenta junto. Então, vai um gaitista, vai um pianista, vai o pessoal, e a gente fica ali tocando. E sempre que eu pego o meu caderno de composições, uma espécie de songbook ainda que não está pronto, não está disponível, e levo, e a gente começa a tocar as minhas músicas, e quando começa a tocar as músicas, é engraçado que fica ali, ninguém para, ninguém quer tocar outra coisa que não seja as próprias músicas que estão ali escritas no caderno. Eu senti que há uma afinidade com os músicos, eles gostam muito de tocar a minha música. Então, isso já é um gatilho. Nina, quando o sol ainda, lá no mar da China, intuiu o teu ser, Tu vinha aos risos das colinas, de Paris a Minas, todos pra te ver. Sabe, mesmo a dor da sina, teu amor ensina como bem querer. Toda essa concepção dos arranjos e tudo, se eu ia ficar 15 dias no estúdio, 10, 15, eu ia ter tempo da gente elaborar, toda a parte rítmica, toda a parte que eu tinha escrito, ia ter tempo para fazer esse trabalho. Bom, eu não ia ter 15 dias mais, ia só ter 3 dias. E aí, eu estava na casa da Diana, e os amigos que estavam indo lá, que frequentam a casa da Diana, que é o Manuel Rochemann, o Christophe Bras, o Olivier, um gaitista, os caras falaram, eu falei, você tem um estúdio, vamos lá, a gente faz o CD, vamos fazer junto, você faz e tal. Mas eu falei, pô, eu já estou aqui, enfim, surgiu a ideia, quer dizer, a ideia do CD estava pronta na minha cabeça, só que eu peguei, tirei um pouco a coisa dos arranjos que eu tinha elaborado, a elaboração ficou agora por conta, assim, da colaboração de cada músico. Por exemplo, uma concepção mais jazzística, que é, inclusive, uma cena muito forte em Paris, que seria, assim, a cena do jazz, né? Tem muitos clubs de jazz, muito som do piano, do piano, baixo bateria, do trio, assim, é muito forte. Então, eu falei, veio a ideia de fazer um CD, assim, com a concepção mais livre, que todos pudessem tocar e ajudar, ajudar, assim, colaborando nos arranjos ali no momento, porque não teríamos tempo, assim, hábil para fazer um arranjo muito elaborado. Então, fomos para o estúdio e, nesses três dias, eu no baixo, o Manuel Rocheman no piano, o Olivier na gaita, na harmônica, né? E o Christophe Brás na bateria. E depois teve uma participação, a Diana entrou participando, eu também abri uma possibilidade, o Matias tocou uma faixa lá, baixo acústico, a Diana cantou, a Lena tocou uma flauta, em uma faixa. Então, assim, para, mas basicamente, o disco é do quarteto, baixo piano, bateria e harmônica. Então, foi uma coisa, assim, que foi espontânea, foi na hora, foi um encontro, né? Então, vamos fazer um encontro, e por aí veio a ideia de Paris a Minas, né? Onde encontram, onde eles colocassem Paris dentro do disco, né? E a própria música, a minha presença e tudo, seria a presença de Minas Gerais. Então, a coisa surge assim, ficou assim. E aí Amém. 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 Você também pode colaborar para o projeto cultive.com. Use o QR Code que aparece no canto da tela e cultive a arte brasileira. Bom, eu vou escolher então músicas aí do CD que eu gostaria de falar sobre elas. Bom, tem mais, é uma história muito engraçada. Eu vim tocar aqui em São Paulo há muito tempo atrás. Aí estava, eu vim tocar em um bar assim, da moda de música instrumental aqui em São Paulo na época. Eu morava no Rio. Aí viemos eu e um grupo. Hoje chegamos aí para gravar. O técnico de som, o cara era uma mala. O cara era uma mala danada. E o cara estava muito irritado. Acho que ele estava com febre. Ele chegou, sei lá, ele estava muito irritado. Ele parecia que tinha brigado com não sei o quê. Então o cara chegou, ele já chegou, ele deitou. Aí a gente estava esperando o cara se recuperar. Ele recuperou, aí ele começou a ligar o aparelho. E aí a gente foi, fomos passar a fazer o som. Aí tudo que a gente pedia para o cara era muito engraçado. Eu pedia, põe mais agudo. Aí o cara só fazia com o dedo assim. Aí mais grave. Aí o cara só fazia assim. Ele não põe nada, ele só fazia. Eu fiz. Mas o som não fazia nada. E porra, aí eu fiquei irritado. Porque, poxa, o cara não estava lá para trabalhar. Não estava fazendo nada que competia a ele fazer. O cara não estava sendo profissional conosco. Aí eu fui falar, fui lá falar com ele. Eu saí do palco, desci e falei. Oi, cara. Qual é? A gente está pedindo você, por favor, para acertarmos o som, acertar tudo. E você não está fazendo nada. Aí o cara começou a ficar, ele me irritou. Ah, mas dane-se você. Tipo uma coisa assim. Falei, mas como? A gente é profissional, estamos aqui para fazer, cara. Você não está sendo profissional. Aí a conversa começou a ficar mais quente. E no final da conversa o cara levantou o dedo assim. E tem mais. Eu toco muito mais baixo que você. Mas aí ficou essa frase em minha cabeça. Aí tem mais. Eu fiz uma música assim, muito engraçada, que é uma coisa dançante. Em homenagem a essa figura, que eu nem sei o nome dele, não. Em homenagem a esse acontecimento, eu dei o nome da música e tem mais para ele. E aí tem mais. 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 falar o quanto esse CD traz para a carreira dele uma conexão nova, que é a conexão internacional. Você imagina colocar a música, a composição do Yuri brasileira, no seu estilo, sendo tocada por parisienses. Para quem não conhece esse álbum, que conhece o Yuri Popov, vale muito a pena ouvir. Eu agradeço profundamente de ter participado. Um grande beijo e sucesso na escuta. A minha vida e a minha música, a música e a vida, a vida e a música, tudo entrelaçado, sendo que ainda acho que a vida é a coisa mais importante que acontece nesse planeta e a música vem depois da vida. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música e a música. A música e a música e a música. A música e 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 a música. que tocou comigo, o Manuel, mais uma vez, muito obrigado, o Manuel, o Olivier e o Cristóvão. Eu gostaria de agradecer a Berenice Chaves, o Dimas, que me ajudou, deu uma força legal. Nada surge sozinho, tudo tem um monte de gente que vem e ajuda e faz com que aconteça. Então, essas pessoas, muito obrigado, tudo de bom para vocês. O álbum de Parisa Minas já está disponível nas plataformas digitais e para acompanhar a carreira do artista, sigam-o em suas redes sociais descritas neste vídeo. Se você gostou da série, inscreva-se em nosso canal e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri